E a gente ainda vê gente pegando papelzinho no chão para votar. Ainda tem muito. Ainda vê. Você ainda vê gente sendo comprada para votar em alguém, ou para fazer campanha, e é horrível isso. Falar, ah, eu não gosto dele, mas está me pagando, eu vou trabalhar para ele. Ou então, eu preciso. A gente ainda vê o uso da máquina, infelizmente, o Fábio, nas eleições municipais, isso ainda é mais forte, o uso da máquina. Você não pode fazer isso, você tem que votar nessa pessoa. É como se fossem donos das pessoas e dos votos dessas pessoas e das famílias dessas pessoas. Isso é um amadurecimento da sociedade que vai acabar, mas ainda é muito forte, muito forte. Mas todas essas questões que você falou, realmente é um perigo para a democracia, porque acaba dificultando a democracia. E, inclusive, o nosso sistema eleitoral também acaba dificultando um pouco, por cotas, um sistema bem complexo. É complexo. E aí, quando a população não acompanha e não gosta de política, porque as pessoas não gostam, e com razão, porque só vem escândalos, só vem coisas ruins, e aí elas saem fora e falam, não, quero saber disso, disso aí, não é para mim, não gosto de política, é do jeito que os políticos corruptos querem. Porque quanto mais as pessoas não querem saber, mais eles tomam conta. Exatamente. Pode falar. Uma questão que eu sempre, que eu tenho oportunidade, eu falo, atento, é o poder do crime organizado, que também atua nessa área. Fora investimento em políticos também, em áreas dominadas pelo crime, só faz propaganda quem eles autorizam. Se tiver alguém, por exemplo, um candidato ligado à segurança pública, ele não pode entrar nessa área. E nem o morador ali nem pensar de botar lá uma fotinho do candidato no seu carro ou na sua janela. Eu lembro uma vez uma operação que eu fiz em Santos, junto com a Guarda Municipal, que era até sobre perturbação de sosseiro nas áreas periféricas. Quando nós chegamos lá, estavam montando uma estrutura de som gigantesca e foi apreendido e era de um candidato a vereador que tinha ali financiado. Só de som que a gente aprendeu lá foi. Precisou de duas picapes da Guarda Municipal para levar. Ou seja, esse cara é candidato e ele já está indo contra a lei ali. Então, o que se esperar disso? É um dos problemas que a gente tem que ficar atento também. Sim, sim. E a população tem que saber, por exemplo, o político que aparece ali, de quatro em quatro anos, que é o que mais a população abomina. Ah, chegando a eleição, ele apareceu aqui e tal. Mas aí ele chega lá, de quatro em quatro anos, ele dá uma cesta básica, ele matricula o filho não sei aonde e tal. E ele se reelege e a população vota nele. É lógico que ele vai fazer isso de novo. Ele vai fazer isso sempre. Vai sempre. Deu certo? Deu certo. Então, ele fala, não preciso trabalhar porque eu vou lá de quatro em quatro anos. Só que se ele gasta rios de dinheiro numa campanha, a conta não fecha. É, a população dele. A gente costuma sempre falar isso. A população tem que acordar. Por que ele está gastando tanto dinheiro numa campanha se o salário dele não é compatível? Por que ele investe? Tira do bolso? Então, ele paga para trabalhar? Isso é ilógico. É ilógico. E outra coisa, muitas vezes na campanha política, às vezes as pessoas me procuravam, até com boa intenção, falavam, ai, deputada, queria lhe ajudar na sua reeleição porque a senhora é bacana, tá, 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 tá. Mas aí, isso aí vai, um ano antes da eleição. Mas fulano está me pagando dois mil reais por mês para fazer a campanha dele. Se a senhora me der mil, eu faço para a senhora. É legal. Aí eu tenho que falar, tenho uma paciência e falar, olha, reflete, esses dois mil que ele está te pagando não é por pix, né? Ele está te dando um dinheirinho, né? Então, esse dinheiro é de caixa a dois, porque aonde ele achou esse dinheiro? Eu não tenho, nem mil, quinhentos, eu não tenho. Eu vou ter na época da campanha, nos 45 dias da campanha, né? Para você distribuir folhetos, essas coisas, esse trabalho. Aí a pessoa, às vezes, para e pensa e fala, é realmente, né? Aí eu falei, olha, esse dinheiro que ele está te dando, provavelmente já pegou de você. Pegou da falta de vaga na creche, pegou do leito no hospital que você não conseguiu. Então, veja se você quer que isso se perpetue ou não. É uma decisão. Às vezes a pessoa vai meio... Aí decide continuar, mas ela, pelo menos, tem que ter ciência de que ela está colaborando para esse sistema. Porque não adianta xingar o político. O político não veio de Marte. Ele não desceu lá, vou pegar um monte de corrupto e vou pôr para ser candidato. Não, ele está na sociedade, né? É no nosso meio. Então, são os nossos valores que precisam ser refletidos também, né? O que a gente espera. É difícil, porque nós vivemos num país que tem muita desigualdade, onde as pessoas precisam trabalhar. Como é que eu vou falar, por exemplo, numa campanha para alguém, que fala assim, olha, eu queria te ajudar, mas se eu te ajudar, eu vou perder meu emprego. E se eu perder meu emprego, a minha família não vai ter o que comer. Então, o que você quer que eu faça? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho